Aparquei, mulher, onde tu vai, amor Nos suspirou toda a cidade, tu já me rodei Aprei a dar amor Tu te peguei, meu, tu te peguei, meu A cara desmata, mas amém E falta descança pra tudo que eu venha Vem que resta, vem que mata, meu amor Amém A cara desmata, vem que mata, meu amor Amém A cara desmata, vem que mata, meu amor Amém A cara desmata, vem que mata, meu amor Amém. Amém, amém. Amém.